Bom dia, galerinha! Acompanhe o vídeo aí a seguir, galera, que eu vou estar dando aí uma parinha para vocês da conclusão do Pio da Sirima, que está indo para o meu amigo Alandos Pio. Vai fazer a revenda, então. Pessoal, entra lá no contato do Alandos e quero de vocês estar show de bola, calibrado, afinado pela ArcGPA, galera. Então, acompanhe o vídeo aí. Vamos mais uma vez aí junto, misturado, mais uma etapa concluída, né? Mais uma encomenda aí já pronta, então. Está viajando, então seja de queda de vocês. Tamo junto, misturado. Show de bola! Salve, galera! Bom dia para todo mundo aí, cara, de A a Z, de 0 a 1000. Tamo junto, misturado. Hoje acordei cedo, cara, para fazer as últimas afinações do Pio da Sirima, né? Coleção que está indo aí para o Alandos Pio, galera. Então, está aqui, olha. Olha a ruma de Pio aí. Então, é o seguinte. Eu vou estar mostrando para vocês aí a afinação deles, por conta de que eu já postei até um vídeo aí anterior sobre a pré-afinação, né? E disse que quando concluísse o Pio eu iria mostrar, né? Fiz o vídeo, concluí, mas porém surgiu uma dúvida de um colega aí que entrou no meu contato e viu o vídeo e me fez a seguinte pergunta. E a pergunta foi essa. E o Horacir me diz uma coisa. Eu quero comprar um Pio de Sirima com qualidade igual a essa sua. Digo, beleza. Você é de onde? Ele falou, rapaz, eu sou da região do Pernambuco. Digo, pois pronto, meu parceiro. Então, o seguinte é esse. A encomenda do Alan está saindo do forno. Está chegando em mão logo, logo. Provavelmente de sexta-feira agora até na segunda eu vou estar fazendo o envio dessa coleção que não é pequena. É uma rumba de Pio. Então, é o seguinte, ele me perguntou o seguinte, se a afinação que eu mandava para o Alan seria a mesma que eu considero como padrão, que é essa daqui, galera. Ó, estou aqui em mãos aqui, ó. Exclusivo, né? De chaveirado. Esse também é um modelo que é a patente para esses. Ó, é tudo esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó, o formato desse pio aí, galera. Olha só. Esse vai dar para vocês pegarem aí, ó. É tudo a base. Então, o padrão que eu considero como bom. Ó. Então, é o seguinte, para tirar a dúvida, eu vou fazer isso aqui. Vou pegar aleatório aqui. Vou posicionar a minha câmera aqui. Está uma bagunça aqui, rapaz. Vocês não olhem a bagunça não. É porque eu ainda não tenho um cantinho próprio para gravar, mas estou programando isso. Então, vocês aguardem aí que as coisas vão melhorando aos poucos. Tudo começa do zero, como eu comecei esse canal, né? Começando do zero, porque eu perdi o primeiro e comecei do zero de novo. Então, tudo se começa do zero. Do primeiro vídeo, o primeiro escrito, o primeiro cá, a primeira hora de visualização. Então, tudo tem o princípio. Então, vou mostrar para você aqui a conclusão do pio da Sirima. Tem uma ruma de pio. Vou piar todos aqui. Não vou piar o piado da Sirima em si, porque é muito pio. Aqui tem na faixa de 26 pio de Sirima. 27, mais ou menos, né? A encomenda que vai para o Alan é 25 peças. Então, guarda aí. Vou me posicionar aqui. Não estou usando o suporte. Tudo improvisado, galerinha. Vou pegar uma imagem mais ou menos aqui. Então, bora para lá. Vou piar primeiro os que é da minha... Olha só isso aqui, galera. Olha essa montoeira de pio. Agora aqui só que meus parceiros dizem. Aqui só tem qualidade, cara. Olha só. Piar esses três aqui. Olha só. Estou piando de brincadeira. É só para demonstrar a afinação do pio. Exclusivão. Que é a base de tudo isso. Inclusive, galera, eu vou gravar um vídeo outra hora. Tirando o desse, para não ficar muito grande. Eu vou fazer, digamos que... Um tutorialzinho. Um mini tutorial. Para a galera que está querendo aprender o piado da Sirima. E como eu sempre falo e fico até repetitivo nisso que eu vou falar para vocês de novo. Quem adquiriu o pio, tanto na minha mão como na mão do Alain, vocês fazem o seguinte, galera. Façam o que eu digo. Não façam o que eu faço. É o princípio para vocês pegarem essa qualidade. E essa qualidade você só adquire. Bem, não é só simplesmente com o pio da arte de piar, o pio da Sirima. Essa qualidade vocês adquirem com o passar do tempo. A dedicação. Os ensinamentos que eis que eu passo. Vira e mexe, eu estou dando dicas. Muita gente me critica por conta disso. Que eu sou o fabricante do pio da Sirima. E aí, vira e mexe, alguém fala para mim. Juraci, você dá dica demais sobre o pio. Não é que eu dou dica demais sobre o pio. Eu dou dica de que realmente o pio é bom. Tem as afinações que eu sempre falo. Mas uma das coisas que eu não posso falar para ninguém é que a pessoa chegue nesse padrão. Porque esse padrão só tem quem já tem a afinação de ouvido. Já tem um longo período que trabalha com isso. Então, o pio com as três notas, a que eu falo é essa. Primeira nota. Por que? Primeira nota. Para fazer o início da vocalização. A nota intermediária, que é essa. Se vocês observarem na natureza, a Sirima faz isso quando ela vai começar a fazer a vocalização. Ela faz isso aqui assim. Então, vou deixar de delongas aqui. Embora, por jeito que eu tenha uma montanha de pio para mostrar para vocês que a afinação que vai para o Alain é testada e aprovada pela arte de piar, galera. Então, é isso aí, ó. Se ligaram? Exclusivão. Vou deixar ele aqui na frente do celular para não dizer que é enganação. E, ó. Fica aí, bichão. Aí, ó. Vou deixar ele aqui, ó. Vou atrapalhar um pouco. Vai ficar aqui. Pronto. Esse aqui é o exclusivão aí, ó. Agora, bora para montanha de pio para mostrar para vocês que a afinação é a mesma. Se ligaram na afinação lá? Ó. Já está para lá. Ó. 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 Tô piando rápido, galera. Só para adiantar. Depois eu faço o teste para vocês. Peguei errado, viu? Só como o ouvido... O ouvido está treinado. Olha só. Olha a diferença. Olha só. Peguei no meio mundo aqui. E a mesma afinação dessa. Inclusive, galera. Não deixando de ressaltar para vocês que aqui e acolá sai um piado meio diferente é justamente por conta disso aqui, ó. Ó. Às vezes tem alguma farpinha de alumínio. E isso aqui, cara, é uma regulação muito, muito perfeita. Então, o que acontece? Qualquer coisa, cara, que estiver atrapalhando no centro do pio, qualquer farpinha dessa, qualquer talinho de capim, qualquer sujeirinha vai dar interferência. Então, foi o caso de um que teve aqui. Que geralmente eu faço essa afinação do pio com água. Entendeu? Vou ficar afinando na água. Todos. Todos passaram pelo processo da afinação na água. Então, no tirar da água, às vezes fica alguma impureza e vai para o fundo do pio. Então, algum pode dar uma diferencinha aqui. Mas isso aqui garanta a vocês. A afinação é topada. Vou dar uma demonstração para vocês. Ó. Vou pegar um no meio do monte aqui. Não vou nem olhar. Olha só. Olha só. Isso aqui é coisa que eu fabrico há muito tempo. Eu peguei um aleatório aqui. Não sei nem que pio é isso. Olha só. Peguei outro aqui no meio do montão aqui. Olha só. Então, quer dizer, cada um que vai pegando aqui parece que vai ficando melhor do que o outro. Então, está aqui, galera. A mão poeira de pio que vai para o Alan. Tirando aí a dúvida de algum pessoal que entra no contato, né? Perguntando para mim se a afinação que eu mando para o Alan seria a mesma que essa, que é a minha. Essa, que é a minha. Essa, que é a minha, né? É esses vídeos que eu faço com esses pios. Então, garanto a vocês aí, galera, que você vai comprar o pio na mão do Alan. Que essa montoeira aqui, ó. Está viajando para o Alan. Então, vocês correm lá no contato do Alan e adquiram de vocês. Que o pio está calibrado, perfeito, testado e aprovado pela arte de piar. Então, não perca, não perca essa oportunidade, galera. Pega um pio fabricado pelo Juracy da Arte de Piar. Um abraço para todo mundo aí. Tirando a dúvida de todos aí. Quem gostar do vídeo, galera, deixa o like. Compartilha os vídeos para a gente estar crescendo aí, né? É muito importante para a gente. Deixa um comentário legal. Tenho o maior prazer do mundo de estar respondendo todos os comentários. Como o pessoal que tem visto aí no meu canal. Todos os comentários que chegam, estou respondendo todos, dando uma moral para todo mundo. Porque todo mundo é igual. Todo mundo começa do zero. Eu também comecei. Estou chegando onde? Estou chegando graças a esse produto e a revenda dele pelo meu amigo Alan dos Pime. Então, fica para todo mundo aí. Um abraço aí de A a Z, de zero a mil. Tomo junto, misturado. E é nóis. Fui. Acompanha Arte de Piaga vai ter sempre coisa boa para mostrar para vocês, galera. Tamo junto, misturado. Abraço.